Os gamers mais ansiosos que mal conseguem esperar pelo lançamento de novos jogos vão se alegrar com uma iniciativa da Electronic Arts. O FIFA 22 está liberado a partir de hoje, mas não é para todo mundo. Vejam agora. A nova versão de um dos mais famosos games de futebol do mundo só vai ser lançada no dia 1º de outubro. Mas o FIFA 22 está liberado para quem for assinante do EA Play, um serviço da produtora Electronic Arts. O acesso antecipado em lançamentos é um dos benefícios do pacote, que pode ser contratado por R$ 19,90 mensais. A empresa oferece uma promoção para novos assinantes, que pagam R$ 6,00 no primeiro mês. A nova edição do FIFA chega com várias melhorias. Uma física mais realista no controle de bola e a introdução de mais animações nos jogadores. Além disso, foram adicionados cinco novos estádios de futebol. O FIFA 22 vai ser compatível com os consoles PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X e S, Google Stadia e também pode ser jogado em PCs. O Facebook promete investir mais recursos para realizar a difícil tarefa de avaliar os processos internos da empresa. Além de reforçar a segurança dos dados, a rede social quer aprimorar as regras de moderação das postagens dos usuários. Vejam agora. O Facebook anunciou que um conselho semi-independente da empresa vai revisar o programa X-Check, que ficou conhecido após o The Wall Street Journal denunciar que ele é utilizado por celebridades para burlar as regras de moderação da rede social. O objetivo original do X-Check era enviar posts duvidosos para um conjunto de avaliadores, treinados especialmente para garantir a aplicação das regras do Facebook. Mas não era isso que vinha ocorrendo. O sistema era utilizado por 5,8 milhões de pessoas em 2020 e apenas 10% das publicações enviadas por elas foram verdadeiramente revisadas. Entre os usuários que tiveram posts favorecidos, é possível citar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a senadora Elizabeth Warren e a ativista política Candace Owens. No Brasil, o jogador de futebol Neymar também conseguiu fazer postagens polêmicas sem problemas. O Conselho de Avaliação vai produzir um relatório, que deve ser divulgado em outubro. Mas o Facebook não é obrigado a fazer mudanças na rede social, nem mesmo se elas forem recomendadas pelo relatório. E vamos agora aos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 876 óbitos. O número acumulado de mortes está em 592.316. Ao todo, foram 36.473 novos registros no período. Com isso, o total de contaminados já é de 21.283.567. E o número de recuperados ainda não foi divulgado. Segundo dados do Ministério da Saúde, 142.624.422 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 82.276.982 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 224.901.404 doses das vacinas aqui no Brasil.